Oi, eu sou o Pedro Maia e no vídeo de hoje a minha mãe fez um ovo gigante do Stranger Things pra mim E eu vou abrir aqui para vocês Tem muito chocolate e tem muitas lembrancinhas aqui dentro também E ele é bem pesado, sabe? Vou te contar Então, se você quiser saber quanto chocolate tem aqui E quais são os brinquedos que tem aqui dentro Já deixa o like, se inscreve e clica no sino para receber as notificações Então, bora para o vídeo Então tá pessoal, vamos tirar aqui o lacinho Pera aí Gente, esse ovo tá muito pesado Eu não sei quanto chocolate tem aqui, mas eu chuto 6, 8, 10 quilos de chocolate Aqui ó Ui, pesadinho, pesadinho, pesadinho Tá aí Agora é hora de abrir a embalagem que tem dentro dessa embalagem Gente, olha o tamanho desse ovo Dá para ver as lembrancinhas daqui Olha Então galera, é muito breve Tem que abrir os durex aqui, vai fazer um barulho enorme Eu aconselho a gente aqui Olha só Quanta coisa tem Tem durex para não deixar cair Né, mas tem muita coisa Tem funko Tem simulação de mini demogorgon Eu não posso esperar para abrir isso aqui Então galera, já abri aqui Galera, tem o Duskin de caça fantasma Deixa eu ver se tem o nome do personagem Tem, mas não dá para ler daqui E tem o policial O Hopper Tá aqui gente Agora eu já separei os dois E agora eu vou mostrar eles com mais detalhes Lá no meu novo canal Pedro Maia Nerd Space Lá tem várias curiosidades nerds, gameplays E vários assuntos de anime De desenhos animados De várias coisas Então dá uma olhada lá Pedro Maia Nerd Space Aí eu vou mostrar mais detalhadamente Esses fungos Gente, olha o que eu achei Eu achei o Demogorgon em funko Nossa Olha que detalhe Essa boca é enorme Muito detalhe de corpo Caramba, eu queria muito esse fungo Os dentes com os dentes muito detalhados Só achei que a garganta poderia ter mais detalhes Tipo, uma língua Alguma coisa desse tipo Porque aí fica só o preto Sabe? E aí não fica muita coisa Mas é muito legal E também tem Olha só O Tye Levan Que é a 11, né? Olha só Muito legal Ela tá com aqueles waffles Que ela adora, né? Com o nariz sangrando Com um pouco de sujeira na cara E com uma carequinha Bem marota aqui Então Eu vou deixar aqui E como eu já falei Vou mostrar com mais detalhes No outro canal E tem essa caneta aqui Também com o Demogogon Não é um funko Mas também é da mesma marca A marca Pum Pum Olha só Muito fofo Esse aqui é o filhote de Demogogon Acabou de nascer do ovo O nome dele é D'Artagnan E ele aparece na série Então ele veio aqui pra prestigiar o nosso vídeo Olha só Eu sou o D'Art Eu gosto de ovo Chocolate Eee Ele comeu todos os bombons Que tinham aqui dentro Porque Eu acho que minha mãe botou Mas cadê o bombom Que não achei? Só tem Chocolate E Alumínio Mais nada Seu que o meu é Ah, claro que eu comi Então pode ir Eita Eee Pessoal A minha mãe que fez o ovo Diz que esse chocolate Tem Dois Quilos Um ovo de Pásco Com Dois Quilos Isso mesmo Dois quilos De puro chocolate Que tem aqui E tem um Que tá dentro do alumínio Olha só Chocolate Espera Acho que eu vou Pegar só um pedacinho Olha aqui o chocolate É bem fino Mas de qualquer forma Tem dois quilos aqui Eu não sei se expressar É uma mistura de amargo Com almeite É muito bom Muito Não posso Se não Eu vou engordar Uns dois quilos Não é verdade Então eu vou deixar Aqui Então pessoal Esse foi o nosso vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal E clica no botão Para as notificações Então fiquem com o alô E o alô de hoje vai para E esse foi o alô de hoje A hashtag da vez É Stranger Things Isso mesmo Então deixa a hashtag aí embaixo Eu sei que é difícil de escrever Mas eu vou deixar A logo aqui E vocês copiam aí Vocês botam a hashtag Stranger Things O like A inscrição E a clicada no sininho Não se esquece Que só dez aparecerão No alô Então se você não apareceu Não é para ficar chateado Então é isso Beijo Abraço Tchau